Hoje, nesse canal, o show de Truman, o filme que criou a sua própria síndrome e para mim, claro, para mim, é o melhor filme do Jim Carrey. Bom, essa é a história de Truman, um cara aparentemente comum com uma bela esposa, um melhor amigo desde a infância, vizinhos simpáticos, uma bela casa e um belo emprego. A vida aparentemente perfeita. Porém, tudo muda quando Truman descobre que está em um reality show e só ele não sabe. Porém, para isso, falta. A vida de Truman é quase sempre muito monótona. As pessoas ao seu redor parecem que são NPCs do GTA e estão sempre fazendo comerciais. Corta, rala, descasca, tudo num só. Não precisa ser afiado e pode ser lavado na máquina. Nossa! E o Truman sempre teve vontade de sair da ilha que vive. Sempre teve vontade de explorar e conhecer mais coisas. Porém, destruíam os sonhos dele na escola. Eu quero ser um explorador. Ah, chegou atrasado. Não há mais nada a se descobrir. A professora filha da Pup colocava um cachorro para impedir o Truman de passar de onde ele não poderia passar, até que um dia tiveram a brilhante ideia de fazer com que o seu suposto pai morresse afogado. Assim, o Truman criaria um trauma da água e nunca teria a coragem de ultrapassar ela. Isso porque, meu amigo, o Truman é o personagem principal, sem ele saber, claro, do maior programa de entretenimento da televisão. Um reality show que o acompanha desde o seu nascimento até agora. Literalmente, bilhões de pessoas assistem ao show do Truman 24 horas por dia, 7 dias por semana, no maior estudo já construído na humanidade. Há muito tempo atrás, a única que teve coragem de contar a verdade pra ele foi a Silvia. Bom, não foi a única, porque alguns outros malucos já tentaram falar. Mas a única que chegou bem perto foi a Silvia, uma mulher que se apaixonou verdadeiramente por ele e até tentou contar a verdade. Todo mundo sabe de tudo que você faz, eles estão fingindo, entende? Todo mundo está fingindo. Pô, moça, não tem um jeito melhor de contar isso pra ele não, porque você simplesmente não disse Truman, tudo na sua vida é falso, você está num reality show. Obviamente, o Truman nunca chegou a entender totalmente o que ela disse, porque a produção mandou um cara lá pra fingir que era o pai dela e esse cara disse Não, não, a minha filha é maluca, ela tem esquizofrenia e eu vou levá-la daqui. Tudo muda quando algumas coisas estranhas começam a acontecer, como coisas caindo do céu. Que isso? Como o pai dele que do nada parece vestido de mendigo e é levado pela produção. O rádio do carro que bate uma interferência na comunicação e o locutor começa a falar tudo o que o Truman vai fazer antes dele fazer. Muito bem, ele está contornando agora a Praça Lancaster. Praça Lancaster. As pessoas olhando pra ele, olhando seus próximos passos pra decidirem de acordo com o roteiro o que fazer. Os cenários falsos, a sua esposa com o anel de casamento no dia que se casou com ele. E o cara está comendo uma mulher casada que já é casada. Ou como quando também ele desconfia de tudo, tenta pegar um avião e essa mulher diz Eu lamento, mas nós só temos vagas daqui a um mês. Um mês? Ou como quando uma criança bocuda quase fala isso. Ei mamãe, esse aí não é o... Só olha pra frente, querida. Me pergunto aqui como foi a infância do Truman vivendo com crianças que sabiam de tudo. O fato dessas crianças nunca terem dito nada é impressionante. Talvez tenham até dito, mas acho que o Truman sempre foi meio burrinho pra nunca ter percebido nada. Ou como quando ele tenta viajar de ônibus e o ônibus simplesmente quebra. Todos pra fora, temos um problema. O padrão das coisas. Truman, que bobagem. Pronto, lá está o carro com um para-choque amassado, é. Ou pelos próprios comerciais escancarados. Quer que eu faça um copo deste novo achocolatado? Não tem adoçantes artificiais. Do que é que você está falando? E com quem? Complexado com tudo isso, o Truman decide subir no carro e quebrar o padrão. Porém, bum, engarrafamento bem na hora. Sincronismo maravilhoso, não acha? Está me culpando pelo engarrafamento? E deveria. Mesmo assim, ele não desiste, dá a volta e acelera o carro, onde magicamente já não tem mais engarrafamento algum. Como eles chegaram no lugar onde tem água e o Truman tem medo de água pelo trauma do pai, ele faz a mulher dele dirigir. Então eles atravessam a ponte, passam pelo fogo, quando de repente são obrigados a parar porque, teoricamente, uma usina nuclear está pra explodir. Obrigado pela ajuda. De nada, Truman. Como caralhos esse policial sabe o meu nome? Truman então desce do carro e sai correndo pela rua, porém é pego, é levado pra casa e como percebe que a mulher está mentindo, ele fica agressivo e começa a encher ela de perguntas. Então ela com medo pega uma faca, é rendida por ele e grita, façam alguma coisa! Com quem caralho você está falando? Diz Truman. E aí, por pura coincidência, quem aparece aí é o amigo de infância dele que consegue acalmar as coisas. Aqui os dois saem pra conversar e o amigo diz, Truman, se tudo gira ao seu redor e todo mundo faz parte disso, eu também teria que fazer parte. Eu tenho sido seu melhor amigo desde que tínhamos sete anos, Truman. O único jeito de passarmos de ano na escola era trocando entre nós as provas finais. E ademais, tudo isso que ele está falando não são falas dele, e sim do próprio Christoph, criador do reality. O caso é que eu pularia sem hesitar na frente dos carros por você. E a última coisa que eu faria seria mentir pra você. Se todo mundo está mentindo nisso, eu também teria que estar. Top 5 maiores traições dos animes. E aí vai a pergunta, se esse cara é amigo de infância do Truman, significa que a sua vida desde a infância também foi um reality, mas ele sempre soube de tudo diferente do Truman? Bom, a coisa é que aqui ele também chama o suposto pai do Truman. E enquanto o Christoph está controlando tudo, aqui descobrimos que o Truman é o filho de uma gravidez indesejada e é a primeira criança comprada legalmente por uma corporação. E o Christoph acredita que está sendo correto em ter feito tudo isso, afinal ele deu ao Truman a chance de ter uma vida normal longe desse mundo doentio. Cara, olha como o conceito desse filme é genial e como a visão do criador do programa é interessante. Obviamente, algumas pessoas criticam o programa porque pra eles isso é uma cela. Uma dessas pessoas, inclusive, é a própria Sylvia, que faz um monte de protestos pra acabar com isso. Porém, ao mesmo tempo, a grande maioria ama o programa e esse também é outro conceito genial, veja que eu tenho certeza absoluta que muita gente aqui queria a vida do Truman. E que apesar desse filme ser de 1998, eu não tenho dúvida que essa ideia é mais atual do que nunca. É genial. É, eu não tenho dúvida que o show de Truman é o melhor filme do Jim Carrey e um dos filmes mais interessantes que eu já vi na vida. Enquanto eu assistia, não só eu, acho que enquanto todo mundo assistia, em algum momento já chegou a se questionar o seguinte. Cara, será que eu tô num reality? Não a um nível preocupante, claro. Porém, acredite ou não, e sim, é real, centenas de pessoas já foram internadas com essa ideia maluca na cabeça. Principalmente pessoas esquizofrênicas que assistiram ao filme. Ou seja, não coloquem pessoas esquizofrênicas para verem um show de Truman. E diretor, sim, diretor que tá me observando, se eu tiver num reality, me faça ser rico, porque eu não aguento mais ser pobre. Porém, eu não acredito que esteja em um reality show. Primeiro porque seria um show bem tediante de se ver. E segundo porque eu acho que não me deixariam assistir a um filme de um cara que está em um reality show. Bom, depois de conversar e ver o pai, o Christopher faz o pai dizer que teve uma suposta amnésia. E descobrimos que esse ator, na verdade, só tava irritado porque foi retirado do programa há mais de 20 anos atrás. Então o Christopher faz ele voltar pro programa e o Truman segue a sua vida normalmente. Porém, na verdade, ele está apenas fingindo estar levando a sua vida normalmente. Porque à noite ele engana as câmeras e foge. Então encara o seu medo do mar, passa por uma tempestade feita pelo próprio diretor do programa. Uma tempestade que poderia facilmente matá-lo. Ou seja, esse cara nunca se importou de verdade com o próprio Truman. E sim pelo que o show do Truman provia pra ele. Por fim, Truman acaba chegando até a uma espécie de barreira. Todo terraplanista acredita que a Terra é assim. E aí, Jim Kelly nos entrega uma atuação magistral. Que inclusive lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator. E aí, Truman e o seu criador, entre aspas, conversam pela primeira vez. Quem é você? Eu sou o criador do programa de televisão que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro. Nada era real. Você era real. Por isso todos gostavam de ver. Ela então diz que conhece o Truman como ninguém. Que conhece o Truman melhor do que ele mesmo. Então pede pra ele não ir. Que o seu lugar é e sempre foi aí. Mas truma mesmo assim. Vê se de seguir o seu próprio caminho. E se vai. Ora, diz alguma coisa, droga. Você está na televisão. Se por acaso não nos vimos. Bom dia, bondade. Boa noite. Então todo mundo fica feliz. A Silvia vai correndo atrás dele, etc. Imagina o tanto de traumas que o coitado vai ter que carregar agora pelo resto da vida. Imagina o tanto de desconfiança que ele viverá nesse relacionamento dele com a Silvia. Imagina como será para o Truman se adaptar ao mundo real e as novas pessoas. Imagina como seria o futuro dele visto que ele é a pessoa mais famosa do mundo. Enfim, são coisas que eu com certeza gostaria muito de ver em uma sequência. Mas provavelmente nunca veremos. Sobre o filme em si. Cara, dá pra tirar muita coisa daqui. Tantos detalhes. Tantos questionamentos. Tantos subtextos. Como subtextos religiosos. Por exemplo, esse cara querendo ser Deus. Controlando a vida do Truman. Inclusive acredito que o nome dele não seja Christoph por acaso. Inspirações na própria alegoria da Caverna de Platão. Que eu acho que todo mundo aqui já conhece. E enfim, é genial. Sobre o enredo final. Peraí, antes gostaria de dizer que a nota que esse filme tem na crítica é muito alta. E comigo ele tem um 10. Bom, sobre o enredo final. Para mim, sim. Truman deveria ter saído para viver a sua própria vida. Uma das cenas que para mim evidenciam isso é essa. Quer passar um pedaço? Não, tudo bem. Não tem mais nada para ver. É, o que está passando? Cadê o guia da TV? É, quando o show acaba, as pessoas simplesmente nem pensam muito sobre e mudam de canal. Demonstrando que apesar de tudo, o Truman era apenas nada mais, nada menos, nada mais do que um entretenimento para todos. Ninguém se importava de verdade com a sua vida. É o mesmo que vai acontecer agora. Você terminou o vídeo, vai ver outro e não é algo errado. É só mais uma das coisas que mostram o quão genial e interpretativo pode ser esse filme. Bom, podem ir sem ressentimento. E se por acaso não nos vermos... Bom dia, boa tarde e boa noite. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hein?